Em primeiro lugar, eu felicito a V. Exª. Primeiro, por estar ocupando a presidência, acho que ninguém melhor que a V. Exª tem autoridade e condições para, nesse momento, presidir essa comissão de ética. Segundo, felicito a V. Exª pela decisão. Acho absolutamente correta a intenção de decidir. Não importa o tempo que a V. Exª ficará nessa presidência, poderá ser definitivo, inclusive, a V. Exª está na presidência. E, estando na presidência, a decisão era essa que a V. Exª tomou. E acho que aceitar foi absolutamente correto. E, como muito bem diz a V. Exª na sua exposição, é claro que já garantindo-se a ampla oportunidade de defesa do intimado, para que ele debata, analisa, faça as suas explicações. Mas que nós não tínhamos outras atitudes. Se não aceitar, se não abrir esse debate, que, para muitos, eu, de um modo especial, machuca, pelo respeito, pela admiração, pela amizade que eu tenho com o ilustre companheiro, mas que é um choque na nação inteira, até por causa disso, pelo conceito tão elevado que ele tinha e pelos fatos tão graves que a ele agora são imputados. Eu acho muito importante esse Conselho de Ética estar reunido. Que nós temos sofrido um desgaste muito grande na sociedade. Porque, de repente, vai-se ver e nós não temos um presidente. Quer dizer, o presidente, não sei há quanto tempo saiu, foi ocupar um cargo de Secretaria de Estado, e o cargo ficou vago. Quer dizer, o normal não é o cargo ficar vago para ser preenchido quando tem um problema. É o caso, se apresentar um problema, o cargo já está preenchido. Mas viu bem as lideranças, o presidente e a casa, para, com a rapidez necessária, fazer o que está fazendo. E essa resposta que nós estamos dando, essa reunião em que tem um presidente, ainda em Iterino, mas tem, em que o caso já foi aceito, porque a imprensa noticiava que não se teria presidente, porque ia levar muito tempo, e também noticiava que, provavelmente, se levaria a um arquivamento, como já aconteceu em casos antecessores, inclusive nessa mesma comissão. Então, hoje é um momento histórico, muito importante. E eu disse antes da tribuna, e repito aqui, ao contrário da aversão que a imprensa vem dando, nos colocando o nosso Senado em uma posição muito delicada, desculpe, muito ruim, eu disse na tribuna e digo aqui, eu tenho confiança nessa casa. Tenho certeza que, nesse momento, essa casa, assim como na ficha limpa, para surpresa de muita gente, foi por unanimidade, numa hora em que nós estamos sendo chocados, cobrados, em que a opinião pública olha para nós, essa casa vai dar resposta contendo. Resposta que não significa a condenação do cidadão, mas que significa apuração, com tranquilidade e com serenidade, dele e de tudo que acontecer. Eu quero felicitar, de modo especial, o líder do governo. Não é fácil. Não, o líder do PT, mais ainda, de volta da sala. É muito raro, eu não vi até então o líder do partido do governo lançar a criação do ACPI. Aliás, a condenação de impacto. Eu vi na televisão ontem um líder, se eu não me engano, da bancada do PTB, quando a empresa perguntou, mas, por favor, não, eu acho que não. Mas o líder do PT pediu a CPI. Aí ele perguntou, mas já a presidente quer. Pois é, pois o líder pediu e a presidente vai aceitar. Eu felicito o líder do PT. Eu acho que isso é ser amigo, isso é ser companheiro, isso é ser leal. Gesto do maior respeito. Eu divirjo um pouco do meu líder, Renan, que está no jornal de hoje, que a sua excelência diz que o PMDB não é da tradição do PMDB assinar ou pedir comissão parlamentar de guerra. Não é de que a sua excelência está na liderança. É verdade. Desde que a sua excelência está na liderança, se esvaziou as comissões de guerra. Mas antes, a tradição, falar em tradição, a tradição do PMDB não começa com a sua excelência. A tradição do PMDB, eu digo, vinha muito atrás da sua excelência. Pode ter começado a terminar com a sua excelência. A CPI do impeachment, lá a sua excelência estava do lado do presidente de Collor, era o líder dele naquela época. A CPI dos anões do orçamento, as melhores CPI, foram pedidas pelo PMDB, comandadas pelo PMDB. Então, não se diga agora que o PMDB, não é da tradição do PMDB, pedir comissão quadrada de guerra. Não é verdade. Não é obrigação. Senador Simão, o PMDB é a maior bancada e conquistou esse direito nas urnas. Vossa Excelência sabe muito bem. O PMDB sempre teve compromisso com o esclarecimento de qualquer fato denunciado. Vossa Excelência também sabe muito bem disso. O PMDB nunca tomou iniciativa para patrocinar a comissão parlamentar de inquérito. Tomou, tomou. A CPI do impeachment nasceu no meu gabinete. Fazer investigação... Nasceu no meu gabinete, a CPI do impeachment. Eu estou concluindo. Fazer investigação política... A CPI dos anões do orçamento nasceu em comando do MDB. Mas o PMDB não é contra. Não é contra. Se há necessidade de fazer uma investigação, eu vou, claro, consultar a bancada, mas eu, de pronto, já vou assiná-la. Mas o que eu digo... De pronto, já vou assiná-la. O que eu digo... Vossa Excelência não pode ser injusto. O que eu digo é que não dá para dizer que o MDB... Não é da tradição do MDB pedir comissão do parlamento de inquérito. É. Era. Não é mais. Era. Isso que eu quero dizer. Eu acho que a exposição feita pelo Luiz Líder do Governo foi muito feliz. Realmente nós estávamos com a situação decidida. Vamos resolver a questão do Conselho de Ética, vamos escolher o novo presidente, escolher o novo relator e vamos levar a questão adiante. A exposição feita pelo líder do Governo me deixou realmente impressionado. Os exemplos apresentados por sua Excelência, idênticos, o Supremo aceitou. O que houve de diferente de lá para cá? Além do advogado, que é diferente. Mas agora é muito mais brilhante. Então não nos resta outra saída, eu concordo. Não nos resta outra saída se não pedir a CPI. Eu acho que nós não... Está claro aqui, está preciso aqui. Se vocês terem se conversado, depois eu falo, seu presidente. Ei, seu presidente. Eu espero um pouquinho. Não, não, eu espero. Eles terminem. Eu estou atrapalhando eles, eles estão me atrapalhando. Assessoria aí, por favor. Eles falam e quando vocês terminarem eu continuo aqui. Depois que o senador terminar de falar e que terminar a comissão, vossas senhorias podem falar. Não atrapalha mais? Está bom, senhor. Então, senhor presidente, eu acho com toda sinceridade que o caminho que resta é a CPI. É a CPI. E digo mais. O líder do PSDB falou muito bem. As últimas CPIs dessa casa foi uma tragédia. Nesse gabinete, a CPI dos anões do orçamento, perdão, mentira, a CPI dos cartões corporativos e a CPI das ONG terminaram sem parecer, sem apurar, sem verificar, sem fazer nada. Eu vim aqui. Por amor de Deus, não vamos entrar no debate de ONG, de aprofundar, de ver. O PSDB indica 5 ONG e o PT indica 5. E vamos verificar essas 10. Nem o PT indicou a 5 do PSDB, nem o PSDB indicou a 5 do PT. Terminou, não teve relatório e acabou. Os cartões corporativos foram a mesma coisa. Vamos investigar a vida do Lula. Vamos ver. Como é que vem os cartões corporativos? Vamos fazer isso, vamos fazer mais aquilo, vamos fazer mais aquilo. Troço dramático. De repente apareceu. Não, os cartões corporativos não estão lá no governo anterior. Então, vamos investigar a vida do Lula e do Fernando Henrique também. Acabou. Não se investigou nem um nem outro, morreu a CPI. A tradição é ruim. Por isso é bom a maneira que essa comissão está se transformando agora. Não é PT versus PSDB. Não é governo Lula e Dilma versus governo Fernando Henrique. É apurar a verdade e esteja onde tiver. Uma coisa nós vamos voltar, que era no passado. que tinha uma CPI que caçou um presidente da República. Mas esta comissão que estava aqui reunida e Senado e Câmara se comportava como se fosse um tribunal. Cada um debatia da coisa com a sua consciência. Última meia não tem acontecido isso. Eu sinto que essa vez vai acontecer. que nós tenhamos a capacidade de votar, de debater, de discutir com a isenção necessária para fazer uma grande apuração e uma séria apuração. O povo espera isso. A imprensa acha que não vai acontecer isso. Eu acho que vai acontecer. porque essa nova realidade do Brasil, uma movimentação da sociedade brasileira via as ligações da televisão e via internet fazem com que essa movimentação exista, que se multiplique. Lá no Oriente Médio já derrubou o governo. Aqui, graças a Deus, ela está no bom sentido e que nós possamos fazer frente a esse trabalho. Meus cumprimentos e minhas felicitações ao vós e-ceresse. Agradeço ao vós e-ceresse, o senador Pedro Simon.